Então, irmãos, agora é sobre pregar. O obreiro que vai pregar na igreja, no dia que ele vai pregar. Olha, uma pregação, ela tem no mínimo 20, 25 minutos, no mínimo, certo? Não existe máximo de pregação, mas pra não ficar muito enfadonho, eu acho que duas horas de pregação tá boa. Brincadeira, eu acho que quatro ou cinco horas de mensagem tá ótimo. Mas nos padrões da igreja, normal, pra o culto não ficar protelando, acabando muito tarde, é bom usar 40, 45 minutos de mensagem, certo? Como se dá isto? Primeiro, logo que você vai receber a oportunidade, você faz a mesma coisa da saudação. A mesma coisa da pessoa que vai começar pra dar uma saudação. Cumprimenta a todos os irmãos, não só com a paz do Senhor, mas também mostra seu coração como está naquele dia. Irmãos, eu me encontro muito alegre hoje, mais uma vez, muito feliz com meu Deus por tudo que ele tem feito comigo, nessa semana, nesse mês, neste ano. Você sempre tem que ter algo para louvar o nome do nosso Deus, certo? Então, irmãos, também pra mim é um prazer estar cultuando aqui nessa igreja. Eu louvo a Deus pela liderança, fala logo bem de mim também, né? Aleluia. Pega aí, vai, pega a visão, como diz o Túlio. Mas é bom, é bom você honrar, sim, a liderança da igreja, mas não é sempre necessário. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui, cada irmã que tem colaborado pra esse culto, certo? Ocorre o quê? Na hora que você está comunicando, você pode se perder e falar muito, 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 e terminar deixando muito tarde pra entrar na Bíblia. Então você tem que ser disciplinado. Fala um, dois minutos sobre o seu sentimento ali, e depois você diz, mas pra não ficar, não perder muito tempo, vamos ler aqui o texto. Vamos, assim, usar o exemplo aqui de um texto que é bastante conhecido da turma aí, da igreja, eu acredito, né? Que é um texto bastante conhecido. Usemos o exemplo de Provérbios 3 e 8. 3, 8, 3, 7, 8, 9 ali, né? Quando diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, né? E depois ele vai dizendo pra... Bem, ele diz que honra o Senhor com os teus bens, né? Com toda a tua renda e tudo que for a primícia da tua fazenda, e os teus celeiros se encherão de trigo, e os teus lagares se transbordarão de mosto e vinho. Vou pegar esse texto aí, certo? Olha só. Quando eu leio esse texto, eu não tenho que fazer uma leitura enorme da Bíblia na hora que eu vou pregar. E isso é ruim demais. Mas, quando o pastor vai ler uma mensagem oficial, ele pode ler um salmo que não seja muito grande, certo? O pregador não tem que ler um monte de versículos. Ele tem que ter estudado um monte de versículos. Ele tem que ter estudado o livro quase todo, a Bíblia quase toda. É bom. Mas, na hora dele ler ali, ele está perdendo tempo lendo, certo? Então, o que acontece? Além dele perder tempo lendo, fica uma lacuna muito grande entre a apresentação dele, a salvação dele, que ele deu logo no início, quando ele conversou com a igreja, e a leitura desgrudou, entendeu? A leitura do texto muito grande terminou colocando o que ele fez na introdução lá atrás, e ele leu, e agora ele vai ter que fazer um recomeço. E esse recomeço, as pessoas estão sentando ainda, estão tentando entender o texto, porque algumas pessoas já tentam entender já de cara na hora que nós lemos o texto, certo? Então, ele vai ficar muito mal para ele pegar o clima da introdução que ele deu e depois da leitura. Então, não é bom que a leitura seja longa, é bom que seja uma leitura curta, mas que ele tenha estudado bastante. Por exemplo, esse Provérbios capítulo 3, quando ele está falando ali, não seja sábio aos seus próprios olhos. Aí, como você vai introduzir isso? Já que eu fiz uma leitura curta, certo? Eu vou dizer assim, irmãos, ou meus irmãos, como você queira se expressar, amados, sei lá, como você queira se expressar. E você vai dizer assim, irmãos, quando nós lemos o texto de Provérbios, entendemos que o filho de Davi, a saber, Salomão, recebeu grande e incontestável, isso é eu falando, sou eu falando, e incontestável sabedoria para externar algumas coisas do nosso cotidiano, algumas coisas que inovem a personalidade humana. perceba que ele, como seu dono conselheiro, ele está dizendo, eu não preciso falar da vida toda de Salomão, que Salomão se corrompeu, que Salomão adorou outros ídolos, que Salomão escreveu três livros importantíssimos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, cada um em sua fase de sua vida, um na juventude, um na glória e um na velhice. Não preciso usar esses apetrechos todos, porque eu sou um pregador iniciante, e também eu estou pregando para um povo que está ainda aprendendo, não é um povo já assim, de nível profundo, bíblico, né? Então não preciso varrer a Bíblia como um todo, eu preciso centrar, uma mensagem centrada, não lhe atrapalha depois, porque eu, por exemplo, eu tenho o hábito de sair fazendo metástases, né? Fazer aquelas sinapses, aquelas linhas, parecendo um pergaminho, e depois voltar para o centro, mas não é todo mundo que tem essa facilidade, isso também é prática, eu leio muito Bíblia, já conheci muita história e tal. Então é bom que você mantenha a mensagem centrada, como eu estava dizendo. Eu vejo Salomão dizendo aqui, no versículo 8, ele está dizendo, não seja sábio aos seus próprios olhos, eu nem acho, eu acho que é até o 7 que fala isso, bom, mas não importa. Ele diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Salomão está dando um conselho, esse conselho está intrínseco aqui, está implícito dentro desse versículo. Ele está querendo dizer, não queira aparecer mais sábio que ninguém, não queira aparecer mais entendido que ninguém. O que é isto? Isto ele está dizendo, seja humilde, independente do nível de conhecimento que você tenha, seja humilde, cale-se, ouça mais. Perceba que você começa a desenvolver, dentro daquele texto, que estava dizendo apenas uma coisa, mas dentro daquilo tem muita informação, tem muita instrução. Então as pessoas que estão ali, vão te ouvir, você não pode ficar só naquilo ali. Então você vai dizer o quê? Para as pessoas. Então, que nós tenhamos, meus irmãos, cada vez mais humildade. Que nós tenhamos mais, cada vez mais, sabedoria de Deus, mas que tenhamos humildade. Dá uma olhada para o seu irmão, e ele diz assim, não queira ser mais sábio do que eu. Claro que só você está brincando, está fazendo uma parte cômica, porque não tem que ser uma coisa toda séria, com o olho aberto e tal, com vontade de picar uma pedra na cabeça de alguém. Não, a Bíblia, a palavra de Deus, não é uma coisa pesada. Vai cortar em alguns lugares, até essa própria palavra já está cortando, dizendo não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque isso é um autoconvencimento, a pessoa se acha demais. Então já é um corte, já é a faca torando aí. Aí depois vem assim, ele vem dizendo assim, para que a gente apresente, trazei, traga o Senhor, seja fiel ao Senhor, e mais na questão de honrar. Honre ao Senhor. Então, você vai ter que trazer o que é o princípio de honra. Certo? Então, esse vocábulo, esse advérbio, ou verbo, como você queira qualificar, adjetivar, honra, ele é um verbo que requer uma explicação. O texto está dizendo, honrai ao Senhor com todos os teus bens. Mas o que é que nós entendemos por honrar? O que é que você, meu irmão, entende por honrar? A honra, na verdade, quer dizer, priorize, separe o melhor. Tenha sempre em consciência, na sua mente, de separar, de priorizar, quando ele, o proverbista Salomão, o sábio Salomão está dizendo, honra ao Senhor, ele está dando uma dica. Perceba que primeiro ele disse, não seja sábio aos seus próprios olhos. A posterior, ou posteriormente, ele já está dando, de maneira concomitante, ou simultaneamente, ele está dando uma outra lição. Porque não se dá um pedaço só do bolo, sem explicar os ingredientes que estão ali. Então, Salomão, ele escrevia assim, aconselhando, conselho, pós-conselho, conselho em uma área, conselho em outra área. Então, agora ele está dizendo, irmãos, honre a Deus, honre ao Senhor, mas não honre só com as palavras, não honre só com as suas pregações, com as suas falas, com os seus louvores, honre a Deus. E Salomão está dizendo, esse é o princípio para você vencer. Porque esta é a parte da escritura de Salomão que está instruindo as pessoas. Honre ao Senhor com toda a sua renda. O que Salomão está dizendo? Ele está dizendo, o segredo está em priorizar. O segredo está em você separar o melhor para ele. Jesus falou isso, se você quiser e tiver na mente a referência de Mateus 6,33, você pode usar. Jesus falou isto, quando ele disse, buscai em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Honrar a Deus em primeiro lugar. Honre ao Senhor com todos os princípios, as primícias de sua renda, tudo o que você ganhar. Obviamente, naquela época, falando das plantações, cereais, trigo, e tanto que a recompensa é qual? E se fartarão? Salomão está dando uma notícia que está revelando uma tragédia. Como assim? Sim. Ele está dizendo assim, isso aqui eu estou te explicando como você você pega o texto e formula a sua mensagem. O texto está dizendo assim, honre ao Senhor, você já entendeu que você tem que pegar a palavra, o verbo honrar, certo? Ao Senhor, com as primícias, ou seja, eu trazer, explicar o que é primícia. Eu já vi o Túlio fazendo. O que é que eu entendo por primícia? Túlio tem essa pegada, né? O Túlio, o Marco Túlio. Aí você faz assim, na parte que está dizendo assim, e se encherão, e se encherão de trigo, e seus lagares, ou os seus celeiros, se encherão. Salomão está dizendo assim, e vai acontecer que você vai prosperar, certo? Os seus celeiros serão cheios de trigo. Aquela é uma ideia de Salomão, que revelava por Deus, sobre prosperidade, sobre como crescer, como avançar, como crescer, como se desenvolver. Ele está dizendo ali, que os lagares, os celeiros, só se encherão, é uma receita, entende? É uma receita de progresso, uma receita de sucesso. Ou seja, você tem que começar a ver o que é antônimo, sinônimo e antônimo. Quando ele está dizendo assim, e se encherão de trigo, os seus celeiros, ele está dizendo também, que se esvaziarão, se você não honra. Se esvaziarão, se você não pegar as primícias, não prioriza. Então, por que tem gente vazia? E aqui, meu amigo, você arrebenta. Ou arrebenta, né? Faz igual a Edmaceda. Vai arrebentar. O que acontece aqui? Ele vai esvaziar, não é só o celeiro de trigo, falando de renda, falando de prosperidade, que fica vazio. O que fica vazio, é porque não teve prioridade para Deus. Questão de renda. Mas também, você tem um ministério vazio, se você não prioriza nada para Deus. Se você não separa para Deus um tempo da tua vida, se você não separa para orar, seu ministério é vazio. Seu celeiro ministerial vai vazio. Seu celeiro de unção é vazio. Seu celeiro de autoridade é vazio. Por quê? Porque você não priorizou aqui. Porque o segredo está em você honrar, separar, santificar. Tudo que, quando Deus dizia assim no Velho Testamento, santificar o sétimo dia, o sábado para mim, Deus estava dizendo priorize um dia para mim. E por isso que Israel foi preso em Babilônia. Bom, eu não vou entrar aqui. Mas, Deus está dizendo separe para mim e você vai ter, meu amigo. Certo? nessa analogia aqui que eu falei sobre Israel, quando chegou na Terra Prometida, de o sétimo ano ser para Deus, eu estou dizendo dê para mim no sétimo que vocês vão ter no oitavo do que era lá no sexto ainda. ou seja, se preocupe em me honrar que vocês vão ter. Certo? Não é uma barganha, porque já é a palavra profética. Quem honra, tem. Quem honra a Deus espiritualmente, tem coisas espirituais. Quem honra a Deus ministerialmente, tem coisas ministerialmente. O ministério de alguém que honra a Deus é próspero. Perceba que as pessoas mais prósperas ministerialmente são porque elas se separaram para Deus. Ou seja, elas priorizam Deus em outras coisas que você não prioriza. Por exemplo, se você prioriza o seu dia para trabalho, 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 e você não chega de manhã cedo, antes de ir trabalhar, e não faz uma oração, você não ouve um louvor, ou então não mete o fone no seu ouvido e vai para o trabalho ouvindo o Senhor, ouvindo um louvor, dizendo, Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. Aleluia, me leva, Pai, em paz, guarda meu lar, guarda meu marido, guarda minha esposa, guarda meu filho na escola. Senhor, irmão, se você não faz isso, você vai ficar raquítico. Então, na hora do domingo, você está todo empolgado e vai dar nada, celeiro vazio. Entendeu? Então, e eu vejo isso muito. Irmãos que querem cantar e não dar nada. Entendeu? Quer pregar, não vira nada, irmão. E já tenho visto outros também que Deus tem usado. Então, você, obreiro da casa do Senhor, entenda isso. Então, voltando aqui, o texto de Provérbios 3, 8, 9, lá e até o 10. Veja a aplicação que eu fiz, como eu falei aqui sobre ministério, sobre celeiro e tal, celeiro ministerial, celeiro espiritual. Eu trouxe coisas do mundo físico, que Salomão estava usando como exemplo, alegoria profética. Trouxe para o campo espiritual. O celeiro verdadeiro, físico, real, trigo real, certo? Eu estou trazendo para o campo espiritual. Aí eu digo, quer ter o seu celeiro cheio de trigo? Você quer ter a comida para dar? Quer ter alimento para dar? E ter sempre para dar? Ou seja, quer ser líder de igreja? Quer ser obreiro? Ter comida o tempo todo? Quer trigo para fazer pão? Fazer mingau? Amigo, você precisa priorizar para o celeiro encher. Entendeu? Senão fica com o celeiro vazio. Entende? Entende? Lembra que Joel falou? 2, 23 de Joel. E o meu povo não será... É 23, né? Parece que é... Vai ler a Bíblia, né? O meu povo não será envergonhado. E ele disse que desde já eu vou repreender a locusta, o pogão, a fanhota, e tal, 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 tal. E disse que a vida vai prosperar, já tinha secado, mas que vai dar tudo de novo e tal. Bom, eu não posso entrar aqui, senão vai alongar muito. Então, assim, essa alusão, essa palavra profética trazida para o campo espiritual, primeiro ela tem que ser explicada no campo físico. Primeiro eu tenho que explicar, porque se eu já vou levando a coisa para o mundo espiritual, sem falar da parte real, aquela parte física, literal, eu não estou sendo bom exegeta. O bom exegeta faz exegeta, ele tira o significado real do texto e expõe. Então exegeta é isso, é eu pegar e trazer para a pessoa, eu interpreto corretamente o texto e expõe, instruo, aplico para os irmãos. E aí eu posso já usar isso e profetizar. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, que para aquele que está honrando aqui o nome do Senhor, para aquele que tem usado a vida como honra, sacrifício para o Senhor, Deus irá honrar também a tua vida, Deus irá prosperar a tua história, na tua família. Eu já vou profetizando, entende? Deus irá prosperar o teu ministério, acredite, vai ter muito trigo aí e tal, 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 entendeu? Aí, depois os lagares, né? O lagar se enxerar de vinho, lagar, não vou explicitar tudo aqui, mas o lagar era o lugar onde se pisava as uvas, certo? Para fabricar o vinho, só que depois o vinho era fermentado, o vinho ficava numa... Rapaz, se eu for falar de tudo aqui não dá, mas você tem que ver isso, pesquisar isso. E aí você vai encontrando sentido na plantação, para falar disso, né? Os seus celeiros se enxeram de trigo e os lagares de vinho e mostro. O vinho era o vinho já fermentado e mostro era o vinho doce, suco da uva mesmo, saborosão, certo? Que era isso que embebedava mais rápido. Mas assim, enfim, você tem que fazer isso no texto, certo? Pegar o texto assim, pegar o início, o meio e o fim da mensagem e liberar as bênçãos dentro daquele texto. Apregoar dentro daquele texto, profetizar dentro daquele texto, sempre desfazendo das obras de Satanás. Sempre neutralizando toda palavra mortífera, toda palavra contrária. Se quiser orar antes da pregação, também ora, certo? Repreende todo ladrão de semente, tal, e assim vai, tá? Eu vou encerrar por hoje aqui e depois vocês vão colocando o tema aí que vocês querem que eu fale e eu vou aqui tentar ajudar o meu melhor, fazendo o meu melhor, tá? Deus abençoe, prosperidade no seu ministério, tá? Deus abençoe.